Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Empório Decorações. Para tudo que é segunda-feira, conta aí para todos na tela da Band, meu amor. Estamos no ar para falarmos sobre moda. Sabe o que é o tema de hoje? Ela é moda? Ah, tá, é moda. Digamos então, fechou? É moda. Mas dentro da moda tem uma situação que está acontecendo e está fazendo fervor. Olha só, é a manga bufante criatura, é isso mesmo. A moda tem vários segmentos e vários setores. Uma hora é que ele realça o busto, outra hora é que ele realça um comprimento. Mas dessa vez é a manga bufante, que é a bola da vez. Por isso, sabe quem está aqui? Ela. A nossa produtora de moda de plantão, Michele Haruê. E ele, Alexandre Dantas, estilista, o queridinho das dondocas, meu amor. Eu gosto desse fervo. Olha só, vem aqui que eu quero mostrar para você um fervo que aconteceu em Resende. Antes de eu começar a entrevista, nós vamos mostrar a Exapcor. É, a Exapcor, o técnico esteve lá fazendo algumas entrevistas. Então, enquanto eu vou ali para o meu painel, roda o VT na Vimãe. Me mostra o fervo, vai. Tá aí, olha quem convidou a gente para vir participar aqui da Exapcor. Eurides, para você como empresária, qual a importância de um evento desse tamanho para a cidade? Gente, olha, é muita emoção. Eu, como já resendência, eu fico liso longeada, com muito orgulho, porque com toda essa parafernália que o Brasil está passando, a Tutibela, a Eurides Tutibela, é um sinônimo de alegria, de vestuário que vestiu muitas mulheres aqui hoje nessa exposição. Eu estou aqui com esse prefeito, que é uma simpatia. Já recebeu a gente muito bem aqui. Já mandou um abraço para você, que a gente vai entregar lá pessoalmente. Prefeito, como é que é organizar uma festa desse porte? Porque eu cheguei aqui, eu fiquei de bobeira. É muita gente. Realmente, uma responsabilidade grande. A gente foca muito, não só na grade de shows, na parte de diversão, mas também na segurança. Então, acaba uma festa, a gente já começa a organizar a próxima. É isso que eu ia falar. Desde que a gente chegou aqui, a gente sentiu isso. É muita segurança, muita organização, até a gente chegar aqui. Tem todo esse projeto mesmo? Acabou uma, já começa a outra? É tipo o carnaval no Rio de Janeiro? É mais ou menos por aí. A gente está na nossa terceira festa, terceiro ano do nosso mandato, e realmente, esse ano eu posso dizer que a festa está do jeito que a gente sempre sonhou. Agora, vou aproveitar e já vou passar um recado para o senhor. Que dia que o senhor vai aparecer lá no programa para falar dos seus projetos, para falar aí do seu mandato que está sendo brilhante? Eu dependo do convite. Vocês estão parecendo aquela pessoa que convida, mas não dá o endereço? Está aí. Um grande abraço. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui cobrindo o evento. Isso aí é brilhante, o nosso evento. Está bom, meu amor. Então, olha só, um pouquinho da Isapicor. Prefeito, apareça. Vem fazer o fervo aqui. Eu tenho alguns projetos interessantes em resente que eu quero saber, mas nas minúcias de detalhe, está bom? Olha só, tem alguns recados aqui? Tem sim. Então, vamos ver aqui. Tem algumas coisas deliciosas que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Olha, gente. Olha que delícia. Ontem, ontem, amiga em comum nossa, Alexandre, olha. Ontem foi aniversário da Ana Lúcia Amaral Albuquerque. Essa delícia. Ela que monta umas mesas, que coloca nos stories e coloca no Instagram, que a gente fica babando e está me devendo uma visita e montaram uma bela mesa aqui para mim, está bom? Tem mais um outro, tem mais um aqui. Tem mais um aqui, olha só. Olha só. Aniversário também do Dinho Iluminação. O Dinho, o marido da Ingrid. Aquele que é apaixonado pelo meu corpo, entendeu? Ingrid Delícia, o seu marido cada vez mais lindo. Parabéns para você, muita felicidade, muita prosperidade para você também. Está bom, queridão? Beijo para o Dinho. Agora, este daqui é especial. Olha aqui, olha. Presta bem atenção. Bom dia, meu amigo. Meu nome é Antônio e assisto o programa, está aí para todos. Quero informar que o container que estava estacionado na frente da Clínica Santa Maria já não está mais lá. A chamada que foi feita no programa foi atendida. Antônio, da cidade de Barra Mansa. Então, vocês se lembram? Tem foto dela aqui? Colocaram a foto? Deixa eu ver se tem. Não, não colocaram a foto. Mas tem uma foto, tem uns 15, 20 dias atrás, eu coloquei uma foto mostrando que esse container estava parado na porta da Santa Maria, aqui em Barra Mansa, há mais de um ano. E aí eu mandei meu recadinho e os diretores lá, a administração, devem ter resolvido procurar os órgãos competentes para retirar ali, porque ele ocupava uma vaga muito grande na porta da Santa Casa, onde os carros deveriam estacionar. Porque quando você para em algum lugar, dois minutinhos para você pegar um remédio na farmácia, ou então dá um recadinho para alguém da loja, a guarda municipal toda vai lá e ó, e te multa. E como que esse container estava parado ali um ano e nada aconteceu? Os órgãos competentes não tomaram providência. Ainda bem que o nosso recado foi dado e foi atendido. Então, muito obrigado, então, à administração da Santa Casa, que melhorou o visual. Aliás, vocês fizeram uma reforma maravilhosa na fachada, e aquele container estava simplesmente acabando com a obra de vocês, tá bom? Olha só, você de casa, se você quer mandar um abraço, mande para 97402-6805 ou pelo meu Instagram, que é o TaiparaTodos, é oficial. Tá bom assim para você, queridinho? Tá bom? Tá? Tá bom? Então, vamos de entrevista? Vamos de entrevista? Vamos sim. Então, deixa eu colocar aqui, porque deixa eu contar para vocês. Eles ficam numa gritaria lá dentro na hora que eu estou falando, e aí me incomoda, aí eu simplesmente tiro o ponto. Aí agora eu voltei com o ponto, tá bom assim? Agora melhorou. Beijo, beijo, beijo. Vamos de entrevista, queridas. Alexandre Dantas, prazerasso te receber mais uma vez aqui. Muito obrigado pela sua vida. Eu que agradeço o convite, participar de um programa tão informativo, até mesmo de entretenimento como o seu. Tá certo. Eu falei Santa Maria, não falei Santa Casa não, criatura falando que eu falei Santa Casa, falei Santa Maria. Falei? Ah, é? Ah, então vamos redimir. É Santa Maria em frente ao Sesc, no bairro Anubom. Bom, essa única Santa Casa, o... É, mas não deixa de ser uma Santa Casa, não é? Não é uma Santa Casa? É. É uma Santa Casa, só que ela chama Santa Maria, ela não resolveu ser Santa Casa de Misericórdia. A Santa é uma só. É, porque a outra Santa Casa tá pedindo misericórdia pra ela, você não tá entendendo. Michele Caruê, numa linha toda assim, tem uma cor firme de baixo. Tem, tem. Hoje eu já tô no flu. Hoje eu tô no flu, mas eu já tô comportada até. Tá comportada, né? Ah, mas é um abuso da sandália. É, é. Sempre tem um abuso. Vamos lá, meu amor, vamos lá, vamos começar com você. Então, a manga bufante está de volta. Está de volta. A manga bufante, né, o pessoal fala que veio dos anos 80, mas na verdade não. A manga bufante, ela vem do século passado, da era eduardiana, aquela coisa dos reis, da monarquia. Você comentou isso também, né? A era vitoriana, né? Isso. Que é de 1837 a 1901. Ah, né? É esse período que nasce. Nossa, ela durou tanto tempo assim? É, nasce. Chega de tecido. Foi criada no Reino Unido. E essa forma de manga bufante é justamente pra dar uma romantização aos looks. Porque, nessa época vitoriana, as coisas eram bem extravagantes. As mangas eram bem bufantes e adornadas com rendas, com mariscos, com tecidos que davam mais imponência ao volume das mangas. O que que é os mariscos? Mariscos são rendas. Ah. São rendas todas trabalhadas com cordonê. Ah, sim, sim, sim. Porque tem uma variante muito grande de renda. Tem renda racine, renda chantilly, renda mariscô. E nessa época da era vitoriana, eles usavam essas rendas mais grossas, mais encorpadas. Inclusive, eram totalmente, às vezes, até usadas com bastante linha dourada. Pra justamente dar essa forma extravagante, esse shape volumoso, vamos falar assim. Olha, tá bom. Por que que eu falo que eu gosto quando vocês vêm? Porque é banho de formação, criatura. Olha que, Michele, acabou de chegar uma pergunta, ó. Ana Cláudia Azambuja, da cidade de Teresópolis. Beijo pra você, Denício. Obrigado pela audiência em Teresópolis. Plus Size, pode usar manga bufante? Vamos lá, explica aí. Pode. Plus Size pode usar manga bufante, sim. Principalmente se ela for no formato triângulo. Se o corpo for formato triângulo, quer dizer que o ombro seja mais estreito, não tenha tanto busto. Então, pode usar manga bufante, sim. Inclusive, tem algumas Plus Size que não gostam muito de mostrar os braços, gostam de tampar. Então, a manga bufante tá aí pra ajudar nessa moda também. Por que que elas têm tanto receio em mostrar os braços? Vamos lá. Porque elas acham que o braço é muito gordinho, o braço é muito largo. Eu falo, eu sempre falo nos cursos, pra todo mundo que me pergunta, que isso é um tabu. Na verdade, é uma besteira. A gente tá numa época da moda que ela tá democrática, que ela não tá mais aqui pra te privar de usar as coisas. Não é pra escravizar, né? Exatamente. Você tem que usar aquilo que você gosta. Você só tem que adequar ao seu estilo físico. Vamos lá, então, com você. Lá no ateliê, ainda há essa resistência de deixar os braços à mostra? Tem resistência. É uma preocupação muito grande. Então, por isso, quanto a manga bufante, balão, ou até mesmo presunto, vulgarmente falando, né? É isso, é? É. Vulgarmente falando. Você tem que denominar, fazer, construir essas mangas com tecidos um pouco mais leves, dando pouca estrutura. Porque as mangas bufantes, elas eram dos grandes salões. Elas eram pros casamentos, eram pros grandes bailes, pros grandes eventos. Hoje em dia, ela já está, como ela vai falar melhor, porque ela, nessa parte, é mais ela do que eu, porque eu trabalho mais com a alta costura. Mas hoje, ela já entrou no street style. Ela já foi às ruas. Porque nos anos 80, como até ela havia mencionado, foi o grande boom, foi a época da extravagância, né? Do exagero, dos ombros largos. Então, isso foi... Então, você vai manipulando de maneira... Hoje, os tecidos, como eu havia falado do street style. Hoje, você vê que quando ela chega às ruas, já troca os tecidos. Já troca. Já vai para tecidos mais leves. Mais maleáveis. Hoje, elas estão nas camisas, nos vestidos, até em boletom, que você encontra manga bufante. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar esse papo interessante daqui a pouco, que o primeiro bloco é sempre um pouco mais acelerado. Vamos para o intervalo e a gente volta com muito mais do tempo. Mangas bufantes, elas estão de volta. Segura aí que eu volto já, já. Estamos à busca pela boa saúde, qualidade de vida e longevidade. Hoje, os avanços na medicina estão cada vez mais ao nosso alcance. O LABEX realiza exames através de equipamento de alta resolução com laudos realizados por médicos especialistas. Para o LABEX, o nosso maior objetivo é atender com qualidade, juntando tecnologia, atenção e carinho à precisão dos nossos exames. LABEX, a serviço da vida. A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco. Curificadores de água, soft, instalações grátis para todo o sul fluminense. Televendas 24, 3026, 4715. Conheça também nossas máquinas de gelo. Soft, sul fluminense. Praticidade e qualidade. Estamos de volta com o Taim para Todos na tela da Band e eu volto com um recado agora para você, criatura, que quer tornar o seu evento e a sua festa ainda mais o que? Emocionante. Sabe quem que é? É, olha só na minha tela. É a Boom Fogos. Pirotecnia, meu amor. Uma explosão de emoção e cores. Temos fogos para todas as faixas etárias, a infantil, juvenil e adulto também. Show pirotecnia para todos os eventos com profissionais totalmente capacitados. São representantes exclusivos aqui no sul fluminense da Fogos Caruaru, que é uma emoção e cores também. Agora, se você pensa que acabou, você está enganado. Também tem uma linha completa de pesca e camping, criatura. Passa lá para conferir. Olha só o endereço. Rodovia Lúcio Meira, bairro Boa Vista, Barra Mansa. Ou então você pode ligar. São dois números. 3, 3, 4, 9, 9, 6, 5, 9, 3, 3, 4, 9, 9, 8, 8, 3. Boom Fogos. Ah, final de ano está chegando. A sua festa precisa desse carinho aqui, tá bom? Olha só. Amanhã, eu quero falar para vocês que a SumiCity chegou na nossa região. Então, nós fomos na quarta-feira recepcionar os proprietários e toda a equipe. Então, amanhã, aqui na tela do Taí para Todos, nós vamos mostrar um pouquinho do fervo que aconteceu lá em Resende, a SumiCity. Meu amor, a internet que veio para revolucionar o mercado aqui na nossa região. SumiCity, amanhã na tela do Taí para Todos, tá bom? Beijo no corpo para vocês. Um beijo para toda a equipe, tá bom? Vamos de entrevista, criatura. Michelle, olha só, tem uma pergunta aqui. Qual o tipo? Ah, não, deixa o Alexandre capaz de concretizar aqui. Então, quando chega para as ruas, ele, o tecido fica mais leve. Aí, você vê, hoje você vê os cropped, né, Michelle? Isso, eu acho até que ela vai falar melhor do que eu, porque eu acho que é mais a linha dela. Os cropped, hoje em dia, já estão todos com as linhas de mangas bufantes, de mangas com leves pregas para dar o movimento mais bufante. Então, ela ganha as ruas. Hoje, como a gente já havia até mencionado, até os moletons hoje já tem. Mas o grande boom mesmo da banga bufante foi nos anos 80, que ela vem com aquela extravagância toda. E agora, há pouco tempo, em 2018, ela assume as grandes passarelas nos grandes desfiles internacionais, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Ela volta com força total. Por isso que dá esse boom nas roupas pretas por ter. Isso. Inclusive, a Michelle separou umas imagens. Quer ver? Se tiver, já joga aí que eu vou fazer essa perigosa comentar. Olha lá, tá vendo? Olha, vamos lá, fala um pouco. É isso, é justamente isso que ele falou, né? Que a manga bufante foi para as ruas. Já foi para a rua, é isso. Exatamente, você vê. Mas é uma roupagem bonita, né? É, não, tem essa branca ainda, né? É um look bem alfaiataria, mas também pode ser usado com jeans, com uma imagem do lado. Então, assim, tem o glamour, né? Do volume, mas é um look totalmente urbano. Urbano. Isso. Ela tornou-se eclética. Isso. Agora, outra coisa também. A calça ali também tem um certo comprimento, né, Michelle? Olha, ela não vai até lá embaixo, aquela outra ali. Vamos sair da manga e vamos cair na calça. Tem que ter essa preocupação com a parte de baixo também, para não ficar tudo muito volumoso, não tem? Exatamente, quem optar pela manga bufante, o ideal é que a parte de baixo seja mais sequinha, mais slim, não precisava necessariamente ter o comprimento da calça, né, se essa cigarrete que é mais curtinha, podia até ser até embaixo. Mas peças sem volume, porque o volume já está todo na manga. Se não, fica um... Exatamente. Ao endredom. Exatamente. Elas vão delineando. Você vê as saias justas, para acompanhar bem com esses croppeds agora. Elas se sentem mais bem vestidas, mais bem modeladas, porque a saia adere mais ao corpo. Adere mais ao corpo. Tem mais imagens? Se tiver, coloca aí. Isso, olha que linda aquela ali de poar. Olha que luxo. Todas duas são de poar, né? Todas duas são de poar. Olha como estão bem equilibrados. Michelle, está bem equilibrado. Você vê que mantém a parte de baixo totalmente reta, sem volume, deixando só para os ombros a leve extravagância dos anos 80. E o bacana de falar também nesses dois looks, é justamente essa questão da plus size, né? Então, assim, você vê que tem a manga bufante, que ela é bem bufante, né? E tem essa do lado, que é uma coisa mais... é a manga bufante, mas é uma coisa mais discreta. Agora, outra coisa também, deu uma realçada no decote, né, Michelle? Exatamente. E ela é mais slim. Apesar dela ser bufante, ela é mais slim. Então, a plus size pode tranquilamente usar esse modelo. E ali você tem dois exemplos bem significativos. O primeiro é justamente para essa preocupação das pessoas que têm braços mais burros. Você deixa para definir só o antebraço. Você vê que a outra já é uma manga bufante, é mais razoável, mas ela vem até... Até ao final. A outra, você vê que ela tem um movimento maior só nos ombros. Só nos ombros. Concentrar sempre, para quem tem braços mais gordos, mais no antebraço. Mais no antebraço. Que aí dá a despista melhor. Tem mais alguma imagem? Tem, olha. Ana Lúcia. Ana Lúcia. Você que separou essa imagem da Ana Lúcia? Gente, mas ficou belíssima. É uma cigana, mas ela tem um volume ali também. Tem um volume. Tem bastante modelos no mercado agora, que está usando esse decote ombro a ombro, que é o modelo cigana. Que é usado muito em vestido de noiva também. Mas que tem a manga bufante também. Ah, sim. Tem algumas até que ela tem um elástico aqui, não é? Sim, sim. Ela vem com esse... É para justamente sustentar. Para sustentar. E esse modelo ombro a ombro, vale lembrar também que ele deixa essa parte de cima mais larga ainda. Então, quem tem a parte de cima mais larga, tem muito senho, então é melhor evitar. Tá, olha só. Tem mais uma ali, bonita ali também. Essa é aquela manga que eu te falo que ela é bufante do antebraço até o final. Ah, isso vai até o final. Tá vendo? Isso. E tem um punho maravilhoso também, fazendo um contorno ali. E é um tecido super leve também. Então, ele tem um caimento. Apesar dele ter bastante tecido ali. O único enchimento que dá ali é que ele leva uma leve ombreira de sustentação na altura dos ombros. Para dar aquele... O presunto lá, vulgarmente falando, né? O balão. Agora, assim, ela se atreviu também no corte da saia também. Sim. Ficou bom aquele corte ali? Assim, editorialmente falando, eu nem sei se exige essa palavra, mas editorialmente falando, então tá bom. Ele falou, eu... Ficou bom, mas no dia a dia, não é uma coisa usável. Não é usável para foto, ficou maravilhoso. O vestido lá deu um retozinho, né? Sim, o vestido ali, ele já é um corte trapézio, né? Um corte em A, mais discreto, super usável. Tanto que ela tá com uma rasteirinha, tá vendo? Com uma sandalinha mais baixa. Então, assim, é um modelo que é bem popular. O vestido branco, o que que deu? Foi uma mistura do vintage, que é a manga bufante, com o moderno. Então, eu dei uma harmonia. Então tá. Por falar em harmonia, vamos harmonizar agora com os meus anunciantes. Nós vamos pro intervalo e a gente volta com muito mais sair para todos aqui na Tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. E a manga bufante também. Vamos melhorar esse planeta? Algumas dicas para economizar água e gastar menos também. Na hora de lavar a louça, o ideal é ensabar toda ela com a torneira fechada, antes de enxaguar. Vamos melhorar esse planeta? Vamos melhorar esse planeta? Vamos melhorar esse planeta? Já pensou no que você precisa para ser um bom médico? Processo Seletivo Medicina 2020. Acesse unifoa.edu.br barra medicina e saiba como podemos fazer de você um excelente médico. Unifoa, formando para a vida. Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Empório Decorações. Bom, vamos falar ainda mais da manga bufante. Olha só aí, Michele Haruê. Michele, vem pra cá, criatura, que eu vou deixar esse tombo que o Alexandre trouxe, eu vou deixar ele por último. Vem aqui um pouquinho, pula pra cá, pula pra cá. Criatura, você separou alguns lookzinhos que a gente pode já mostrar? O macacão. Isso é bem o que o Alexandre falou. Isso. Acho que isso aqui é o símbolo do que ele falou, né? Que é a manga bufante, modernizada. Eu costumo falar que na moda nada se cria mais, tudo é repaginado. Exatamente. Tudo é repaginado. A moda é cíclica. A moda é cíclica. Tudo é repaginado. Então, assim, a manga bufante no macacão jeans, então uma coisa super moderna e tem essa coisa da tendência aqui na peça. Eu sei que você detesta essa palavra tendência, mas é isso, a manga bufante está aqui, tá? E aí a gente tem esse modelo aqui, que é o que o Alexandre também estava falando do crópede, né? Sim. Né? Então, assim, é uma manga bufante que começa mais embaixo, como ele também comentou, né? Mesmo porque não teria como começar mais em cima, porque já tem toda uma informação de babado, de drapeado. E outra coisa, estampado também. Estampado, exatamente. Então não pode apostar muito. Isso não ia ficar over. Então a manga já começa um pouquinho mais pra baixo. E a gente pega uma coisa aqui agora bem molinho, bem molinho. Olha, uma listra misturada com estampa. Gosto também. Esse aqui é o decote ombro a ombro. Ah, que a manga não se apareceu ali. Isso, é o decote ombro a ombro. Então esse aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, as meninas que têm essa parte de cima muito larga. Então é um decote que tende a aumentar um pouco essa parte. Gente, estão aparecendo, como a Alexandra acabou de citar, estão aparecendo umas coisas aqui que estão voltando. Olha aqui o lastec. Olha aqui o lastec. Eu já vi em duas situações. O tie-dye também, o tie-dye justamente. É, estão voltando com o fervo aqui também. Um vestidinho bem leve. Isso aqui também é bem anos 80, esse decotinho com esse nozinho assim. Então também é uma tendência que voltou com a manga bufante. Geralmente usado muito nas peças de coleção de verão, porque é uma coisa mais despojada assim. Tá bom. E o tie-dye que é também bem forte no verão desse ano. E vem com tudo. Vem. Então agora eu vou falar, nós fizemos uma linha simples, né? Fazemos uma linha rua. É, uma street style agora. Vamos ali. Agora, agora, Alexandre de Dantas, vem pra cá, porque nós vamos fazer um tom. Vou pra lá agora. É, vamos. Fica aqui também, fica aqui. Aliás, nós vamos ter que ir pra mim. Dá pra focalizar. Fica aqui. Criatura de casa. Presta atenção, Michelle. Quando a gente quer ir no enterro das inimigas, a gente vai assim, não vai? Quando a gente não quer chamar atenção na festa dos outros, né? Quando a gente não quer chamar atenção na festa dos outros, você de casa, a gente vai assim, gente. Olha, você vai entrar e ninguém vai te ver. Para com essa cachaça. Você vai tombar com as inimigas. Alexandre, me fala disso aqui. Eu vi um detalhe que eu vou mostrar pra vocês. Olha, pouquíssimos ainda conservam dentro da alta costura, gente, casa de abelha. Eu tô errado? Tá certo. Não é isso? Não é isso? Olha, aí você vê a estrutura da manga bufante no tecido leve. A gente reestrutura... Nós estamos na 3? Não, pode ficar na 2? Vamos na 2. Aí a gente reestruturou o tecido crepe chanel, que é um tecido leve, fino, pra dar o volume. É reestrutura internamente com uma tela apropriada. É um vestido todo confeccionado na segunda pele, todo trabalhado com canutilhos, estrax, miçanga. É um vestido pronto pra isso aí, uma bela festa. É, pra ir pra uma bela festa. Agora, vamos lá, uma criação dessa, isso aqui tudo é bordado à mão. À mão, tudo feito à mão. Eu gosto de falar sempre, quantas bordadeiras tem hoje lá dentro do ateliê? No ateliê, que é o meu laboratório, eu tenho 22 meninas. Vem cá, Michele, chega. Ah, você tá aqui, a Michele tá aqui. Eu tô aqui, gente, duas meninas dentro do ateliê. Mas eu tenho salão fora pra poder fazer a grande escala. Porque eu não só trabalho com a alta costura. Eu dou serviço de mão de obra também a grandes fábricas no Rio de Janeiro, São Paulo também. Então eu preciso ter uma mão. Uma mão de obra. E outra coisa, especializada. Especializada. Porque é uma obra de arte, viu, gente? É tudo desenhado. Vocês não estão em casa, não estão vendo os mínimos detalhes, mas isso é uma obra de arte, entendeu? Quanto tempo uma peça dessa pra ficar pronta? Pra eu falar assim, cheguei, parei com tudo, tô aqui. No mínimo uns 20 dias. Ah, são 20 dias. Não adianta querer chegar lá. Não, não tem condição. Não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma. 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 Agora, isso é um Tiffany. É um verde Tiffany. É um verde Tiffany. Por exemplo, também em alta no mercado agora. Está em alta no mercado. Está em alta no mercado, amiga? Todas as cores. Está em alta no mercado. Toda, né? Essa mistura toda, né? Está eclética mesmo. Essa palheta do azul e o verde mais clarinho, assim, já tem alguns anos que está muito forte aqui no Brasil. E entra no verão também. Os neões, como você está usando. Exatamente. É, mas tem que ter um cuidado. 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 Porque senão, aquele vagalume. Exato. Porque senão vira, como é que fala? A guarda de trânsito. Não, aquele quando o pilhão do carro... Não precisa, já está sinalizado. O pilhão está sinalizado. Agora, a gente falou uma coisa. Vamos falar uma perguntinha básica aqui. Está no dia 12 agora, vai acontecer o prêmio Catavento, que é do colunista Mário Sérgio, que vai ser nas dependências do Hotel Bela Vista. Que é uma festa bonita, que é reunida e que pede grandes vestidos. Então, isso daqui é uma roupa apropriadíssima, porque é uma festa de gala que o Mário Sérgio promove. Já tem algumas poderosas que vão estar... Algumas clientes que já estão no ateliê para evidenciar o seu sustento. Com a assinatura de Alexandre. Isso. O Rui também está produzindo alguma coisa? Também. O Rui trabalha junto comigo, né? Hein? O Rui trabalha junto comigo. E as cores que estão predominando lá para esse fervo? O preto ainda ganha? O preto sempre é para a noite, para a soaria. O preto é imbatível. É imbatível. Ah, meu tempo está acabando, é isso? Ai, meu Deus do céu. Olha só, gente, Alexandre. Ó, beijo, beijo, beijo. Mas posso falar uma coisa? Pode. Vamos deixar uma coisa bem registrada. O quê? 1980 foi o auge da manga, mas nós vamos lembrar de 1981, quando a princesa Daiane adentra a Catedral de Westminster, em Londres, com aquele vestido enorme, com aquelas mangas bufantes. Só deu ela naquela época. Todas as noivas, todas as noivas que se vestiram com mangas bufantes. Olha só, beijo, beijo. Um abraço. Volta mais vezes. Quantas vezes você quiser. Eu gosto dessa. Estou sabendo que você vai usar uma peça assinada por ele, é isso mesmo? Ah, você roubou a cena, né? Olha só. Eu não gosto de chamar a atenção, né, Caí? Eu também, não. É, então. Olha só, você de casa, meu amor, obrigado pela sua audiência, tá bom? Que o Sagrado faça a sua semana ser totalmente abençoada. Eu agradeço muito, 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 muito todas essas tardes que eu passo com você aqui na Tela da Band. Amanhã, 13h30, compromisso marcado aqui na Tela da Band. Eu, mas sem a minha maniquim. Fui. Tchau pra você. Tchau, Michelle. Tchau, Alexandre. Fui. Vou ficar agarrado.